Olá a todos, hoje nós iremos fazer um projeto fantástico, iremos montar um módulo de controle de tensão ajustável entre 1,2 a 25 volts, com um grande poder de corrente 6 ampere, com proteção de curto circuito e proteção de temperatura, uma fonte simples e com baixo custo. Sejam bem vindos, nesse projeto iremos fazer um módulo de tensão ajustável e iremos utilizar materiais de fácil aquisição e de preço acessível, para podermos construir uma fonte de bancada decente. O nosso controle de tensão será baseado no conhecido CILM350, que você o encontra em qualquer loja de eletrônico. A sua capacidade de corrente é de 3 amperes, pelo qual utilizaremos dois deles para dobrar esta corrente. Utilizaremos também o retificador de barreira Shock S16C45C, de 16 amperes, de uma velha fonte ATX. Caso você não tenha, poderás utilizar dois diodos, com os anodos recebendo a saída de cada LM, e os catodos se unem, formando uma só saída, como sugerido no esquemático na sua tela. Utilizaremos também o dissipador da própria fonte ATX, com seus respectivos isoladores. Não se esqueça disso, lembrando que todo o esquemático está disponível gratuitamente, para você baixar e já começar o seu projeto. Utilizaremos também, dois resistores de 220 ohms, para quem não se lembra, são as cores vermelho, vermelho e marrom, um conector de 4 vias, de uma fonte antiga, que eu tinha aqui na sucata, um potenciômetro de 5K, se você deseja mais precisão na sua fonte, poderá utilizar um potenciômetro multivoltas, e uma placa de circuito impresso universal, ou se preferir, placa de circuito impresso ilhada. Depois da lista de componentes separada, vamos à montagem. Baixe o esquemático, para que você possa acompanhar, juntamente conosco. O que irei fazer aqui, na placa universal, é conectar segundo o esquema que criei, mas não tenho ele em disposição de placa de circuito impresso, pois o esquemático é bem simples, e você pode fazer como você achar melhor, as disposições dos componentes. Depois de ter colocado os dois CIs, e o retificador no dissipador, encaixaremos na placa. Depois de ter encaixado, colocaremos os dois resistores. O potenciômetro, nós não iremos soldar na placa, pois normalmente, utilizaremos o potenciômetro, de controle de tensão, distante da placa. Assim, utilizarei esse conector, para poder facilitar, na hora de montar ou desmontar. Tudo encaixado, agora vamos soldá-los. Aproveite esse momento, para dar um like, e se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda bastante, no prosseguimento, desse projeto. Aproveite esse momento, para dar um like, e se inscrever no nosso canal, e se inscrever no nosso canal, para dar um like, e se inscrever no nosso canal. Utilizaremos esse cabo, com um conector macho, dois pinos, e soldaremos no potenciômetro. E se inscrever no nosso canal, 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 e se inscrever no nosso canal. Muitas vezes, nós não temos espaço, em nossa fonte. Esse conector que coloquei, pode atrapalhar, se a caixa da fonte, for pequena. Podendo dificultar o encaixe do cabo. Então, preferir trocar, por esse que tem seu encaixe, para cima. O que será melhor, caso a fonte, não tenha tanto espaço. Então, vamos substituir. Vamos continuar fazendo as soldas. E se inscrever no nosso canal, e se inscrever no nosso canal, e se inscrever no nosso canal. Depois de termos soldado os componentes, teremos que furar a placa, Pois, o conector, tem seus pinos mais largos, que é os dispostos na placa. Com uma parafusadeira, e uma broca de 1mm, façamos os buracos na placa. Depois de ter alargado os buracos na placa, encaixemos o conector de 4 vias. E vamos soldar. Como podemos ver, ficou perfeito. Então, vamos fazer as trilhas de conexão com o conector. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos que fazer alguns jumpers, pois estamos criando as trilhas agora, e não fizemos nenhum esquemático da placa. Para você que acha pouco 6A, tenho uma boa notícia para você. Com esse esquemático que criei, podemos dobrar a corrente para 12A, o que ficaria uma potente fonte de tensão regulável, com proteção de curto circuito e temperatura. O que você tem que fazer é só dois módulos desse e pronto, você terá sua saída de 12A. Pérez. . 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 24 volts É muito importante, antes de ligarmos, conferir se os CIs e o retificador estão realmente isolados do dissipador e se há algum curto-circuito nas trilhas. 25 volts Lembre-se, a tensão de saída dependerá da tensão de entrada menos a tensão de suporte dos CIs, que é 1,25 volts referenciais, menos a perda do diodo que é de 0,7 volts, que resulta em volts de entrada menos 1,95 volts aproximadamente, será a sua saída. 25 volts Depois de avaliado, tudo ok Observe também que é importante utilizar um protetor de curto-circuito na rede. No nosso caso, estamos utilizando um teste em série com lâmpadas e chave disjuntoras, independente que desativa se houver um curto-circuito na rede. Vamos ligar Vamos ligar Observamos que está tudo ok A tensão está variando um pouco, porque o potenciômetro está com defeito, mas mesmo assim, ainda conseguimos variar a tensão e podemos fazer os nossos testes tranquilamente. Nossa carga Nossa carga será essa lâmpada halógena utilizada em farol de milha de carro de 55 watts e 12 volts. Como já conhecemos a lei de ohms, corrente é igual a potência sobre a tensão, isso quer dizer que 55 watts sobre 12 volts é aproximadamente 4,58 amperes. Essa é a nossa carga Com o potenciômetro quebrado, eu consegui ajustar a tensão para 13,52 volts, mas sem problemas, porque essa é em média a tensão de um carro em movimento recebendo energia do alternador. Vamos ligar a carga Está aí, com uma carga de 4,58 amperes, conseguimos uma boa estabilidade no módulo, tendo uma queda de tensão de apenas 0,4 volts. Vamos desligar a fonte Vamos desligar a fonte, desconectar a lâmpada e vamos ver a temperatura do dissipador. Está quente O trafo, nada E a ponte, ops, está um pouquinho morro Pois bem, concluímos a primeira parte do nosso projeto, funcionando perfeitamente. E por hoje é só pessoal, me despeço por aqui, o meu muito obrigado, espero que você tenha gostado. Peço-lhes que se inscreva no nosso canal, dê um like, se inscreva nas nossas redes sociais. E se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus abençoe a todos, nos vemos nos próximos vídeos.